E quando eu tiver, na 30 e poucos semanas, assim, o meu médico vai me chamar, né, numa sala separada, as enfermeiras vão lá e vão anotar tudo o que eu desejo no meu parto, né? Eles vão fazer várias perguntas pra mim sobre várias coisas, tipo, tem música que eles colocam lá na hora do parto, depois do parto, né? Claro que durante o parto você não vai nem escutar o que tá acontecendo, né? Você vai querer gritar e socar a parede. Mas assim, depois que você tem o neném, eles colocam musiquinha pra tocar, então você escolhe, ah, qual tipo de música você quer, tipo, se eu poder escolher, eu vou escolher da Disney, é claro. Tem lugar que eles dão sorvete, né, dessert, né, dessert, uma sobremesa, pra você escolher, ah, eu quero um sorvete de tal, de morango, de baunilha, sobre o parto, se eu vou querer fazer aquele corte, aquele corte, né? Eu quero que entre pessoas comigo, se eu vou querer gravar o meu parto, se eu vou querer pegar o meu filho. Na hora que nascer, gente, até isso, a enfermeira me perguntou uma vez, a gente vai te perguntar mais pra frente, mas é sobre um... Eu esqueci o nome, mas é um negócio de quea, não sei o que lá, quea, né? E eu perguntei, o que que é isso, né? É alguma coisa de pele? Ela falou assim, é a pele sua com o seu filho, né, quando o bebê nascer, se você quer de imediato que o médico leve o bebê até você e você pegue ela. Gente, que pergunta é essa, né? Cara, eu falei, gente, óbvio, eu queria, na hora, eu vou querer contar tudo, cheirar, pegar, sabe? Pô, saiu de mim, eu vou querer ver o ossinho, o olho, a cara, tudo? Aí ela ficou até assim, ela, nossa, que legal, né? Então, a gente, você já, você quer solicitar esse, não sei o que lá, quea, ela, não tem o nome, né? Falei, óbvio, óbvio, tudo isso. Tudo isso, eles vão me perguntar um pouquinho mais pra frente, quando tiver de 30 e poucas semanas, assim, né? Essa clínica é bem prestativa nessa parte, eu achei bem legal, né? E sobre o corte, gente, é, no começo eu até falei num diário aí que eu não queria o corte de jeito nenhum, de jeito nenhum que eu não queria o corte. Mas sei lá, acho que deu passar do tempo, a gente queria um pouco de coragem. Eu tô um pouco menos medrosa com o parto, sabe? É, meu, vai doer, entendeu? Foda-se, é isso aí, a gente nasceu pra isso, cara. A gente, se Deus não confiasse tanto na mulher, cara, ele não ia dar esse cargo pra gente, entendeu? Então, cara, nós vai conseguir, eu vou conseguir, é isso aí, né? Vai doer, vai, vai doer, mas depois, mano, esquece essa pega, entendeu? Sobre também, o que que é outro? Ah, tá na moda agora o parto sem dor, né? Que tem também, né? Muita japonesa me perguntou se eu vou solicitar isso aí, que é Mutsubunbe. Mutsubunbe. Ah, que interessante, né? Você só vai fazer a força, você não vai sentir a dor, vai ajudar muito e tal. Só que, uma, eu morro de medo de anestesia, entendeu? Duas, eu prefiro sentir dor do que ter que anestesia. Eu nunca apliquei anestesia, no máximo foi no meu dente, quando eu tinha 9 anos, quando eles foram fazer um canal no meu dente de leite ainda, que logo depois, uns 6 meses, ele caiu, olha que viagem. Então, tipo assim, aquilo foi a única experiência com anestesia que eu tive na minha vida. Eu não quero, eu prefiro não ter anestesia no meu corpo, eu não quero nisso. É uma opção minha, gente, né? Não tô criticando quem faz, quem faz show, sabe? Mas eu não sei, eu tenho medo. Vai que o meu corpo reage de uma outra forma. Fiquei sabendo nesses dias, no jornal japonês, que morreu mais de uma mulher. Pra mim, uma já é demais, entendeu? Morreu uma mulher em tal cidade porque anestesia tal deu conta... Para. Para tudo. Já não. Eu já fico com medo, porque eu já vi que dá efeito colateral o negócio. Ah, Camila, mas não pensa desse jeito. Mas eu posso ser esse corpo que pode ter o efeito, então eu vou ter a dor melhor, né? Porque, eu não sei, eu não confio nessas paradas de química, nesses negócios de injeção, nessas químicas de anestesia, sei lá, mano, eu sou encanada com essas coisas. Então, não, eu não quero ter parte sem dor, vai com dor mesmo, já que nós fez pra fazer. Foi bom, né, querida? Foi legal, né? Foi muito legal. Então, vamos ter a dor. Mostra a barriga, né, gente, pra vocês, porque tem muita gente que só acompanha o canal, não tá nas minhas redes sociais e não vê muito, né, como é que tá o andamento aqui da pança da querida. Minha barriga cresceu bastante, né? Então, estou nas 27 semanas, ainda estou de 6 meses, mas vamos lá. Olha só, gente, estou com o corpo de grávida, finalmente, será? Olha que bacon! Tamanho do bacon aqui, assim de frente, mamãe, mamãe, e aqui, né? Ela tá inchada agora, porque eu tava meio fazendo uns negócios de pé, ela inchou um pouco e tava chutando muito, né? Mas estamos aí, gente. De vestido, fica bem visível, né? Minha tá crescendo. Nomes. A gente não decidiu o nome ainda. Não decidimos. Mas eu só vou dar, assim, porque tem muita gente escrevendo dicas e dicas de nomes, assim, japonês e tal. Os nomes que eu não colocarei, mas não por motivos de... Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Não é isso. É porque esses nomes têm muito, sabe? Eu, Camila, pão com ovo, não sei o que eu tenho na cabeça, eu quero um nome que ninguém tem. Então, eu vou colocar, tipo assim, xerocópia. Ah, para mim. Tchou. Os nomes que têm muito, né, aqui no Japão, é... Sayuri, Mayumi, Yukari, Ayumi, Yumi, Kaori. E esses nomes eu não vou colocar porque tem muito, né? Eu vou confundir, gente. Na escolinha é o que mais tem também. Eu já sou lerda, entendeu? Vai chamar o nome da minha filha, eu vou pegar outra ou... Pego, sei lá, sabe? Me ficar me atrapalhando todo, porque eu já sou atrapalhada, né? A pessoa... Leva que eu erro a minha filha. Ah, eu levo uma filha da outra embora para casa. Ah, Kaori, ah, não é você. Putz, é outra Kaori. Pega aqui, vai lá. Estamos aí pensando. Já falei sobre o Ayana, né? Mas ainda não é nada decidido. Gosto muito do nome Yasmin. Desde nova. Mas eu e o pai da bebê não estamos entrando em um acordo. Pra variar, né? Tipo, Amanda, Laís. Ele gosta de Amanda e Laís. Eu já gosto de Yasmin. Eu já gosto de Valentina. Eu já gosto de... Não sei, tá vendo? Da Branco. Da Branco. A gente não decidiu nada ainda. Estamos aí. Eu já vi vários nomes legais. Vários nomes que vocês colocaram aí embaixo. Legaisíssimo mesmo. Muito obrigada, tá? Pelas dicas. Eu vou continuar lendo e continuo escrevendo. Eu gosto de meu diário de gravidez. Eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei pra Milha. Né? Até agora. E as coisas que eu ganhei também. Mas era na época que a gente não sabia se era menina. Então era uma coisa bem neutra. Tipo Snoopy, Puff e tal. Branquinho, amarelinho. Mas eu quero mostrar pra vocês, né? O que a gente já tem até agora. Eu tenho até fralda, gente. Tenho até mods de peito. Que legal. O próximo eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra se não ficar muito comprido. Esticadinha pra ver se você está inscrito aqui. Se o YouTube não te desinscreveu do canal. Aqui o likezinho pra nós. Pra Milha e pra mim. Liga a gente nas redes sociais. Nós, né? Porque agora eu não sou mais sozinha. Estamos aqui. Estamos em duas aqui. E o beijos fui de hoje. Eu vou deixar por conta da Milha. No nosso ultrassom de hoje. Hoje o bye-bye do diário de gravidez. Vai ser a Milha que vai deixar. Porque vai ficar as últimas imagens dela. Peladinhas e mamãe. Linda, né? Fui. Bota pra quebrar, filha. Vai lá. Fui. Para quebrar, filha. Vai lá. Viu. 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 Eu. Viu. 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 Amém.